Disney Junior apresenta um momento muito musical com o guarda do leão. Sabes o que é um drongo? O Tamá vai nos contar. Eu sou o pássaro das mil vozes, sou eu sim. Pássaro das mil vozes, estou aqui. Essa diversão é para brincar de mal, o drongo vou chamar. Pássaro das mil vozes, sou eu sim. Quando era um pássaro o bebê tinha um talento natural. Estar a imitar dia e noite era uma coisa brutal. Mas para caçar e para comer não foi assim tão bom. Para encontrar a comida não foi com o meu som. Serei o pássaro das mil vozes, sou eu sim. Pássaro das mil vozes, estou aqui. Só diversão é para brincar de mal, o drongo vou chamar. Pássaro das mil vozes, sou eu sim. Para eu poder comer, os balzões vou imitar. Ninguém se magoa, apenas os vou assustar. Vocês nem acreditam, vá oiçam com atenção. Há luz que eu faço, é a minha paixão. Tenham cuidado, já se está a ver. Sou um mago, podem temer. O Doguei aqui, já vos apanhou? E deixem dizer-vos, miúdos, isto não acabou. Eu sou o pássaro das mil vozes, sou eu sim. Pássaro das mil vozes, estou aqui. Só diversão é para brincar, tem mal, o drongo vou chamar. Pássaro das mil vozes, pássaro das mil vozes, pássaro das mil vozes, sou eu sim. Pássaro das mil vozes, sou eu sim. Obrigado, muito obrigado. Tenta imitar vozes de animais como se fosse um drongo. Continua a desfrutar de mais momentos musicais. E lembra-te que podes ver A Guarda do Leão no Disney Junior. A Guarda do Leão no Disney Junior.